Bom dia, minhas crianças! Tudo bem com vocês? A gente espera que assim. Hoje, terça-feira, 6 de outubro, iremos estudar nossa disciplina de língua portuguesa. E hoje iremos estudar algo bem legal, algo bem interessante e que também faz parte do nosso dia a dia, mas que vocês não sabem que o que nós vamos estudar está no nosso cotidiano. Então, hoje nós vamos estudar sobre fotolegenda. A gente vai explicar para vocês o que é fotolegenda e vai também apresentar para vocês fotolegenda para que vocês possam ter uma compreensão maior sobre o nosso conteúdo que irá estar sendo estudado. Então, vamos prestar bastante atenção para compreender direitinho a nossa aula do dia. Tá bom, meus amores? Todos ligadinhos na aula da Tia Luziane e todos atentos para compreender direitinho o conteúdo. Então, meus amores, vamos aprender agora sobre fotolegendas. As fotolegendas são textos curtos e objetivos que noticiam a foto, descrevendo-a e adicionando a ela alguma informação. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que fotolegendas são textos curtos e objetivos onde vai ter uma descrição de uma determinada foto. Que essa descrição, ela é chamada de que é a legenda, né? Que a legenda, ela pode vir abaixo da foto ou ela pode vir do ladinho também da foto. E onde podemos encontrar esse tipo de texto? Onde podemos encontrar as fotolegendas? Onde é que esses tipos de textos circulam? Podemos encontrar em revistas, jornais, livros, sites de internet. E esses tipos de textos, gente, as fotolegendas, elas fazem parte do cotidiano das pessoas. Ou seja, quando eu falo faz parte do cotidiano das pessoas, da vida das pessoas, né? A gente convive com elas no nosso dia a dia. Então, é isso. Fotolegendas são textos curtos e objetivos, né? Eles são objetivos para que o leitor possa compreender com facilidade. Então, meus crianças, observando aqui essa imagem, né? Aqui a gente tem uma foto e essa foto, ela está sem a legenda. E o que foi que a Cátia Luziane falou sobre fotolegenda? Fotolegenda, né, gente, é o que? São textos curtos, né? Aqui ele vem com a descrição, com a informação de uma foto. Que essa descrição dessa foto, ela é chamada de quê? De legenda. Por isso que é chamado fotolegenda, é a foto com a legenda. Essa legenda é justamente a descrição que eu vou fazer sobre uma determinada foto. E ela pode vir abaixo da foto, pode vir aqui ao lado da foto, tá? Gente, não fica errado. Se eu quiser escrever a minha legenda ao lado da foto, eu posso. Se eu quiser escrever abaixo da foto, também posso. Não fica, de maneira nenhuma, fica errada. Agora, vamos observar essa foto com a Cátia Luziane. Olha só, a gente percebe aqui que a gente tem a imagem aqui de uma mulher, né? De uma criança. Então, aqui a gente percebe aqui que aqui já são o quê? Mãe e filha, né, gente? E que elas estão fazendo algo aqui. Vamos agora ler essas três perguntinhas. O que está na imagem? O que elas estão fazendo? Em que local elas estão? Então, observando essa foto, a gente percebe tudo isso aqui que a Cátia acabou de ler para vocês. Dá para a gente perceber quem está na imagem, o que elas estão fazendo e em que local. Sim, né, professora? Olha só. Quem é que está nessa imagem? Aqui temos uma mãe indígena com sua filha. E o que é que elas estão fazendo? A mãe, gente, está ensinando a filha a usar o arco e flecha. E em que local elas estão? A gente percebe aqui que elas estão em uma aldeia. E que essa aldeia aqui, gente, é no Brasil. Então, elas não estão em uma cidade, não estão em um shopping, né? Elas estão em uma aldeia, até porque são o quê? São indígenas, tá, gente? E essa foto, ela está sem legenda. E se a gente for criar uma legenda para essa foto? Qual legenda a gente criaria para essa foto? A gente poderia colocar o quê? Mãe indígena ensina filha a usar arco e flecha. Justamente o que está acontecendo na foto. A mãe está ensinando a filha a usar o arco e flecha. Então, quando eu vou escrever, fazer uma descrição da imagem, quando eu vou fazer a legenda, eu tenho que fazer a legenda de acordo com o que eu tenho na foto. Não usando palavras que não têm nada a ver com o que está sendo mostrado na foto. Aqui a gente tem a foto, novamente uma foto, sem a legenda. A gente percebe que não tem nada aqui. Então, vamos observar aqui essa foto. A gente percebe aqui tem o quê? Tem várias pessoas. E pela imagem a gente percebe que essas pessoas, elas estão fazendo uma ação. Qual é a ação que elas estão fazendo aqui? Elas estão retirando o lixo, né? De um determinado local aqui, né? De um local que tem várias árvores, como se fosse uma floresta, né? Gente, aqui a gente percebe que são moradores, pessoas que se mobilizaram, né? Para fazer a retirada do lixo que estava nesse local aqui. Então, é isso que a gente percebe nessa foto aqui. Agora, vamos observar, gente, essa mesma foto com a legenda dela. Aqui nós temos apenas a foto, sem a legenda. Agora, vamos observar para ver se realmente tem a legenda dessa foto tem a ver com o que a Tia Luziane descreveu aqui para vocês. Então, vamos lá observar agora a mesma com a legenda dela. Então, meus amores, aqui a gente percebe que a gente tem a mesma foto só que agora ela vem acompanhada com a sua legenda. E nessa foto, a legenda aqui, a legenda aqui, ela está onde? Está aqui abaixo, né? Embaixo aqui da foto. Como a Tia Luziane falou, ela também pode vir do ladinho, tá? E como a Tia Luziane falou também, que a gente percebe que realmente é um textinho curto, né? Que é só a descrição do que a gente vê na foto. E a Tia Luziane falou que, quando a Tia mostrou, a Tia falou que era o quê? Que tinham sido pessoas que estavam recolhendo lixo, né? E é justamente isso. Bem aqui na legenda tem. Moradores ajudam a recolher o lixo deixado em terreno baldio, onde será construído um abrigo para idosos. Justamente isso. É aquilo que a gente vai descrever da foto. Aquilo que a gente está vendo. Nada de fugir do que está sendo mostrado na foto, na imagem. Agora, meus amores, acho que eu vou apresentar aqui para vocês várias foto-legendas, né? E cada foto dessa já vem acompanhada com a sua legenda, com a descrição do que tem na foto. Temos aqui uma, duas, três, quatro. Nessa primeira foto, a gente percebe uma mulher com violão. E esse violão aqui, a gente já sabe que tem a ver com o quê? Com música, né? Aqui temos um aluno. A gente percebe quem é um aluno, porque aqui o ambiente é escola, né? Então, é um aluno. Aqui temos uma criança também que está com violão. Então, a gente já sabe que o violão aqui simboliza música, que tem a ver com a música, né? E nessa última aqui, a gente tem uma foto de pessoas que parecem estar bastante felizes com alguma coisa que estão fazendo. Então, aqui a gente percebe que eles estão fazendo alguma coisa. É como estão distribuindo algo. E aí, a gente vai compreender agora melhor, né? A descrição de cada foto aqui, através da legenda. Então, vamos lá para a primeira. Primeira, Marina Maia estreia seu show de voz e violão na próxima semana em Manaus. Segunda foto. Iori Marketti, aluno da escola Cruzeiro, ganha o prêmio de pequeno cientista do ano. Olha que legal. A terceira imagem. Luiz Câmara encontra na música um incentivo para seus estudos. E a última imagem, alunos da escola municipal Motero Lobato ajudam a distribuir alimentos nos abrigos de São Paulo. Então, o que foi que a gente percebeu aqui? Que tudo, que toda legenda, né? Cada legenda de cada foto que tem aqui, nenhuma fugiu do que tinha aqui. Todas, todas estão descrevendo o que tem na foto. Então, é justamente isso. Quando eu vou escrever a legenda de uma foto, eu vou descrever aquilo que tem. Não inventar algo que não existe na foto. E aqui, chegamos ao final de mais uma aula da Tia Luziane. A gente deseja a todos um excelente dia. E até mais tarde no retorno das atividades. Beijos e fiquem com Deus.